E foi assinado o decreto para concessão do Centro de Eventos de Balneário Camboriú. Vou conversar com a Dayana Brocardo mais uma vez ao vivo, porque agora o prazo é de 20 anos, hein Dayana? É isso mesmo, Vanessa. Esse decreto foi assinado na última sexta-feira pelo governador de Santa Catarina. Antes, a ideia inicial era que a concessão fosse de 30 anos. E aí, houve um estudo sobre o edital de licitação e chegou-se a conclusão que o ideal seria 20 anos. E foi baseado nisso que esse decreto foi assinado na última sexta-feira. Segundo, de acordo com o decreto, o Centro de Eventos vai ser destinado à realização de feiras, congressos, convenções, seminários e eventos do gênero. Também, esse decreto estabelece quais são as fontes de receita permitidas à concessionária decorrentes do uso do local para estes fins. Após a publicação do decreto no Diário Oficial, a documentação vai ser encaminhada ao TCE, que é o Tribunal de Contas do Estado, que tem 60 dias para análise e manifestação. Depois disso, então, a Santur vai lançar o edital de concorrência pública para a seleção da empresa, que vai se responsabilizar pela gestão do Centro de Eventos de Balneário Camboriú. A expectativa por essa licitação era muito grande, né? Porque a gente sabe que já existem, inclusive, eventos marcados para o ano que vem, para o Centro de Eventos de Balneário Camboriú. E vai fazer praticamente um ano que toda a estrutura foi entregue pelo governo federal ao Estado. E ainda não se tinha, então, uma data específica de quando essa licitação realmente ia acontecer. Agora, com esse decreto, já se tem essa previsão aí que em torno de 60 dias seja feita a análise do TCE e depois seja lançado o edital de licitação. Mas, como o ano já está terminando, né? Então, é bem provável que essa manifestação do TCE fique só para o comecinho do ano que vem. E aí segue mais um prazo para a licitação. A expectativa é que tudo seja concluído até o mês de julho. Inclusive, a conclusão da parte da estrutura lá que está por terminar, né? Como, por exemplo, a instalação dos elevadores e também das divisórias imobiliário. Tudo isso também está a cargo do Estado, está em processo de licitação. E a expectativa é que até julho toda essa parte também de finalização da estrutura sejam concluídos. Então, a expectativa não é só do Estado, a expectativa é de toda a região, principalmente de Balneário Camboriú, que acredita que o turismo de eventos vai movimentar ainda mais toda a região e vai dar um outro cenário turístico para a cidade de Balneário Camboriú e também para toda essa região aqui do litoral norte. Voltamos com você, Vanessa. Obrigado. 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 Obrigado.